E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou trazer um desafio aqui no canal que faz bastante tempo que eu não trago. Só que dessa vez vai ser um desafio bem intenso, porque trata-se de um desafio de funk entre duas primas. As duas primas aqui mesmo, ó. A Valéria e a Camila, galera. Eu peguei e pensei aqui, falei, mano, a Camila, ela faz até uns vídeos aí dançando funk. Vamos lá. A Valéria falou pra mim que já trabalhou como dançarina do Faustão, né? E agora chegou a hora da verdade. A gente vai descobrir qual das duas dança melhor. A Letícia tá aqui. Eu chamei ela pra me ajudar. A Letícia é funkeira nata, já participou de desafio de funk aqui no canal. E hoje ela vai me ajudar a avaliar, né, Letícia? Você vai me ajudar a avaliar aqui, porque a gente quer descobrir qual das duas primas é a melhor no funk. Qual das duas primas? Elas já estão aqui meio que tramando. Não sei se é alguma tática aí pra empatar, será? O negócio é o seguinte. Eu e a Letícia vai avaliar cada movimento. A gente vai avaliar desde a postura ao começo da dança e até o jeito que dança. Se redança também o ritmo da música. Tô com medo. Você tá com medo. Ó, sua prima era dançarina lá do Faustão, né? Ela falou. Então é bom você tomar cuidado. Tô com medo, por isso que eu tô. Agora, sua priminha aqui é de São Paulo também, Terra da Loucura, 13. Essa aí é a gente com mais funk. Dançando em cima do paredão. Vai dar uma disputa boa. E eu não falei o principal detalhe desse desafio de funk. O principal detalhe desse desafio de funk é que vai ser na cama elástica. Ai, meu Deus. O desafio vai ser na cama elástica, tá ligado? Alguém aqui e vai fazer na cama elástica. Será que consegue dançar aqui? Não consegue dançar nem no chão, imagina aí. Mano, a gente vai colocar uma playlist de música ali. E vamos soltar essas músicas aí pra elas pra gente ver quem que vai se sair melhor. Se vai ser a Camila ou se vai ser a Valera. Uma funkeira de São Paulo e ex-dançarina do Faustão, hein? Então a briga vai ser fortíssima, moleque. Não, sério. Essa briga vai ser do século, mano, aqui no funk. Então já deixa o like aí porque esse vídeo merece like. Não é todo dia que tem um duelo de prima, não. Ó, já vou selecionar as músicas aqui junto com a Letícia, tá? E logo, logo eu volto aqui pra soltar as músicas. Letícia, já vamos escolhendo aí, já pensando nas músicas. Bora, bora. E ó, pra não deixar ninguém triste, eu vou fazer o seguinte. Como vocês dois estão visitando aqui a gente, a vencedora vai ganhar um outback. Eba! Um outback. Eu vou ganhar. Vou ganhar. Agora, aí, viu? Adão está lendo falsa. Agora baixou a dançarina. Não, baixou. Agora o passado vai voltar, hein? É a morena, tchau. Agora, a morena. Mano, valendo um outback, ó. Tem uns lanches do outback lá que vem com uma batata. Se eu não me engano, custa aí 50 reais. Eu pago um pra quem ganhar. Adoro. Beleza? Bravo. Galera, selecionamos aqui a primeira música e chegou o momento. Camila, você tá pronta aí pra ganhar da sua prima no funk? Ou pra perder? Fala pra nós aí. É isso aí, gente. Tim, Camilinha e bora ganhar que eu quero comer outback. E aí, galera? Você tem algo a dizer antes da gente começar? Torçam por mim, tá bom? Ó, primeira música aqui vai ser da Camila. Pode subir lá na cama elástica. Vai ser Na Raba Toma Tapão. O nome da música. Na Raba Toma Tapão. Um, dois, três e... Foi! Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar. Na Raba Toma Tapão. Vai pular! Vai sair pulando ali. Camila, você vai jogar ela pra cima, velho. Beleza. Parabéns aí. Chegou o momento aqui da gente avaliar a Camila. Primeira vez da Camila participando desse desafio. Da Valéria também, né? Então vamos marcar um número um aqui. E... Eu vou dar aqui uma nota. Número três pra Camila. Camila foi péssimo. Não queria falar, mas ela foi muito ruim. Ela se desesperou ali. Ela queria falar enquanto ela dançava. E o desafio de funk aqui, Camila, é muito sério. Eu também vou dar uma nota. É bem crítica, entendeu? Dois. Nossa senhora. Então, ó. Vamos anotar aqui minha notinha três, entendeu? Pra Camila. E vamos ver aqui agora qual que vai ser a nota que a gente vai dar pra Valéria. Valéria, sobe lá na cama elástica. Vamos que vamos ganhar esse negócio da minha prima. Ó. Um, dois, três e... Foi! Bota, bota com pressão. Bota, cumpre. Bota, cumpre. Bota, cumpre. Bota, cumpre. Tu prepara, garamara, garamara, rabatei na tapa. Chegou a hora aqui da gente dar a nota da Valéria, né? Tem que confessar aqui que Valéria te saiu bem. Não sei. Nada, eu vou dar o quê aqui? Vou dar uma nota cinco, tá? Vou dar uma nota cinco. Não vou dar uma nota muito superior. Porque a Camila perdeu o controle na primeira e ligou uma nota muito ruim. Então, eu não vou dar uma nota tão alta pra Valéria pra ficar meio nivelada, né? Porque a Camila não sabia que nosso duelo de funk aqui era tão sério, né? Então, beleza. Qual que é a sua nota, Letícia? Minha nota é cinco. Minha nota vai ser seis. Seis. É, ela foi bem, embora que ela se empolgou, né? Mas no começo deu certo. A próxima música aqui agora é da Camila. Eu selecionei aqui uma música pra você que é Empurra, Empurra, da MC Drica. Então, eu vou colocar aqui essa música. Pode subir lá no seu posto de dança e arrebenta, Camila, arrebenta. Porque aqui o duelo aqui é sério, entendeu? É sério. Empurra, empurra. Um, dois, três e fui. Muito bom, muito bom. Melhorou. Mandou bem. Agora eu confesso aí, eu quero confessar aqui, tipo, que ela mandou muito bem mesmo nessa. Inclusive, eu não vi ela tentando fazer tentativa de piruleta na cama elástica dessa vez, né? Ela levou muito a sério, inclusive ela levou tão a sério que ela nem pulou na camila elástica. Eu acho que ela ficou com medo. Só dançou. Eu acho que ela ficou com medo. Mas eu vou confessar. Meu Deus! Desculpa! Eu vou confessar aqui pra vocês, a mina que virar um mortal vai ganhar nota 10, tá? Vai que virar um mortal. Mas minha nota pra ela agora vai ser o seguinte, nota 7. Agora tá mandando bem, velho. Nota 7. Foi muito bem, muito bem, muito bem. Diz que não conhecia a música, por mais que, né, funkeira paulista, MC Drica, eu acho que ela já tinha ouvido essa música, mas, né, não sei, é um duelo de prima, né? Não pode julgar, né? Aí, ó, o que que eles vão estar falando. Agora é a vez da Letícia. Qual que é a sua nota, Letícia? Ó, eu vou dar uma nota 7 também, hein? 7? Ficou... Pau a pau. Pau a pau. Pau a pau, beleza. Valéria, vai lá então, que é a sua vez de dançar Empurra Empurra da MC Drica. Ah, Pri, mas eu trabalho nessa, hein? Vai lá. Como é que a gente consegue fazer, né? Agora é a hora de você dançar o Empurra Empurra da MC Drica. Empurra, empurra que eu sou sempre. Empurra, empurra, empurra que eu sou sempre. Você vai dançar empurra, empurra, empurra que eu sou sempre. Muito bom, Valéria. Muito bom. Foi topo. O negócio aqui agora é o seguinte, entendeu? Eu acho que a Valéria se saiu bem aqui, sabe? Só que eu achei assim que faltou enriquecer mais a dança, né? É meio que ficou parecendo com a outra, né? Ela fez ali o famoso... Quadradinho. Isso, né? É. Isso, o famoso quadradinho, né? Ela fez. Então, vou fazer o seguinte aqui. Nota 6, cara. Nota 6 pra ela. Então, qual que é a sua nota aí agora? Ó, minha nota vai ser nota 8. Ela foi bem, mandou um quadradinho ali. Quem dança sabe que é difícil um quadradinho, então... É difícil o quadradinho? É difícil. Eu não sei fazer muito bem. Eu não acho difícil, porque eu vejo um monte de gente fazer, sabe? Agora, a mina que virar um mortal vai ganhar, entendeu? Vai ganhar 10 pontos a mina que virar um mortal. Pode ser você virar um mortal, Camila? Partiu. Hã? Partiu. Então, tenta aí pra nós ver. Vai ganhar. Eu vou quebrar um braço, uma perna. Tentei? Quer tentar? Quer tentar? Quer tentar? Ganha um hotback extra, então. Mas como que... Ô! Uma sobremesa. Mas como que faz isso? É tipo uma cambalhota? Eu acho que ela não vai conseguir. Pra trás? Eu acho que pode ser pra frente, que é mais fácil. Eu acho que não vai dar certo. Bom, mas é o seguinte, vamos para a terceira música? Vamos. A última música é Paredão, mano. Quem já ouviu Paredão sabe que é uma música nova aí do Kevinho, da Dabuladão e JP. E essa música é muito monstra. Então, Camila, você tá pronta pra dançar? Essa música é a grande final, viu, Camila? Agora chegou o meu momento e eu vou revirar esse jogo. Então, entra na posição aí de duelo, porque eu vou soltar a música, hein? Vai lá. Ai, ai, ai. Vamos colocar aqui agora. Paredão, MC Kevinho, da Dabuladão e JP. 1, 2, 3, Camila. Rebenta, hein, Camila? Muito bom, muito bom. Mandou bem. O negócio aqui é o seguinte, cara. Eu acho que ela mandou muito bem agora. Ela deu até uma encostadinha lá. Foi até no canto ali. Eu acho que, tipo assim, vou dar aqui pra ela uma nota 9. Porque agora ela mandou bem. Mandou bem. Inclusive, ela conseguiu até descer no chão. Ela não amorteceu na queda. Não amorteceu assim, não. No agachamento, eu nem entendi. É uma manobra muito arriscada, eu acho. Não foi. Então, número 9 aqui pra ela. Nota 9, galera. Muito bem observado. Minha nota vai ser uma nota 8. 8. Beleza. Valéria, chegou o seu momento. Uhul, minha vez. Sua vez de levar tudo agora. Valéria, arrebenta. Porque a disputa aqui vai valer um outback. Então, arrebenta. Deixa comigo. Vambora, que agora é a hora de ganhar. Vai lá. Vou soltar aqui o som, então. 1, 2, 3 e... Paredão. Olha, galera. Aí se passa na bailarina do Faustão mesmo, não é possível, não. Vai lá, velho. Muito bom. Fez até um negócio ali. Já que cadê. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, cara. Minha nota aqui pra ela, nesse momento aqui, 7, sabe? Eu pensei aqui em dar uma nota 8 pra ela. Porém, eu achei a dança dela ali um pouco parecida com a da Camila. Eu acho que se talvez ela tivesse usado outro ferrinho ali, eu acho que ficaria um pouco diferente. Sim. Então, vou dar uma nota 7 aí pra Valéria. Mas foi muito bem, Valéria. Tá de parabéns. Você bailarina do Faustão mesmo, hein? Sim. Letícia, sua nota? Vai ser uma nota 8 também. Por mais que ela fez ali. Mas as reboladas... Foi boa. Bom, vamos apurar aqui. Vamos ver aqui quem ganhou isso aqui. Duas horas depois. Na minha pontuação da Camila, 19 pontos contra 18 da Valéria. No da Letícia, 22 da Valéria contra 17 da Camila. Fazendo as contas aqui, se eu somar meus 19 pontos da Camila com os 17 da Letícia, vai dar menos do que os 22 da Morena que a Letícia votou, contra os 18 aqui que eu acabei lançando aqui pra Morena. Então, Camila, infelizmente, a Valéria se saiu melhor que você. A Paulista, a funkeira, perdeu pra ex-dançarina do Faustão. Sim, perdeu. Na duela de prima, eu falei pra você que o Fabinho ia ficar louco aqui. Pra ler, precisa pra tomar até minha água aqui e depois dessa. Vocês vão deixar o like no vídeo aí. Quem é novo, já vai se inscrever aqui no canal. Parabéns. Eu vou pagar seu outback hoje. Vou pedir um outback ali. Você vai comer um outback. Foi a melhor dançarina de funk aqui de hoje, hein? E você, Camila, não fique triste, entendeu? Não, não fique triste. Quase que foi na guarda da cabeça. Mas não fique triste porque foi por pouco ali. Tipo assim, ó, é que a Letícia, ela é uma jurada menos experiente. Da próxima eu compro alguém pra ajudar. Pode ser? Não, da próxima eu vou ganhar. Não, da próxima você vai ganhar. Você mandou bem. Você só vacilou na primeira aí, né? Que... É, eu entendi. Não, então, vacilou na primeira. Se tivesse regaçado na primeira... Gente, ó, por questão de justiça, como eu não tô em condições de comer esse lanche maravilhoso, eu vou dar pra minha prima, porque ela tem 30 centímetros de cintura, ela pode comer quantos lanches ela quiser. Você não vai querer o lanche, você vai dar ela pra sua prima, então? Presente pra ela. Aí sim, hein? Aí, ó, você vai ficar triste, ganhou o lanche. A jurada também quer um pedaço. Ô, jurada, você tem que... É difícil ser jurada? Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que quem se está aí o melhor? Se foi a Camila ou a Valera. Os comentários aí estão abertos pra opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários. Pra quem é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra estar acompanhando todos os vídeos que estão saindo. Me segue lá no Instagram, segue a Camila, segue a Valera, segue a jurada Letícia aí também. E dá uma passadinha no meu site lá também, ó. Pra você que não tem esse boné aqui, ó, o bonézinho do canal, vai lá. Garante, ó, sua camiseta. Tô mandando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.